A polícia descobriu uma fábrica clandestina de armas aqui na Grande São Paulo. A oficina produzia submetralhadoras. Dois suspeitos foram presos no local. Quem traz o destaque? Victor Ferreira. Os PMs faziam um patrulhamento pelas ruas de Suzano, na Grande São Paulo, quando suspeitaram da presença de dois homens em frente a uma oficina. Eles entraram no local e descobriram quatro submetralhadoras caseiras, de calibre 9mm, prontas para o uso. Mais de 160 munições, silenciadores, além de manuais e equipamentos para a fabricação de armas. Os suspeitos, de 35 e 45 anos, foram presos em flagrante, por porte e fabricação ilegal de armamentos. Na delegacia, eles disseram que fabricavam armas no local há cerca de um mês. Mas o proprietário do imóvel afirmou que o espaço está alugado há 10 anos. A polícia afirmou que, em outras ocasiões, já apreendeu armas semelhantes às encontradas na fábrica clandestina. E que vai apurar se a dupla fornecia armamentos para criminosos da região. Victor Ferreira, de São Paulo, para o Primeiro Impacto.